Agora a gente vai pra Campo Grande, falar com o Gerson Vassuf, que tá na mesma paleta de cores aqui da Ana Cristina. Vocês não me avisaram que eu tinha botado a gravata marsala, bonita que nem a do Gerson Vassuf. Rapaz, tá elegante, hein? Gerson Vassuf, é com você, meu querido! Chegando aqui no padrão, se tivesse combinado com a Ana, não tinha dado certo assim, viu? Levando então pra vocês agora a informação aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, porque hoje a sessão não foi como todas as outras. Hoje teve posse da deputada estadual e professora na cidade de Dourados, Gleice Jane, do PT. Gleice chega para ocupar o cargo deixado por Amarildo Cruz, que faleceu no dia 17 de março por uma parada cádiorrespiratória. E a movimentação aqui na LEMES hoje foi intensa. Muitas pessoas, muitos convidados vieram acompanhar a sessão de posse da deputada. Hoje começou a sessão ordinária na Assembleia Legislativa às 9 horas. Essa sessão foi suspensa para começar então a sessão solene com a posse da deputada. Ela, em seu discurso na tribuna, após ser chamada pelo presidente Gerson Claro, do PP, ela disse na tribuna, disse as pautas que serão do seu mandato. Ela disse que vai defender pautas importantes já defendidas por Amarildo Cruz. Ela quer dar uma continuidade no trabalho do deputado, pautas voltadas ao meio ambiente e defesa das minorias. Então, ela vai continuar essas pautas e também trazer pautas dela, como o direito das mulheres, a garantia ao direito das mulheres e também das minorias aqui de Mato Grosso do Sul. Nós sabemos que a deputada Gleice Jane realiza atualmente um tratamento da síndrome de Guillain-Barré, que afeta o sistema imunológico. E, por isso, ela vai estar muitas vezes na cidade de Dourados, realizando o seu tratamento, que são diários, semanais, diversos exames que são necessários. Então, ela disse também em seu pronunciamento que vai, sempre que possível, estar presente nas atividades aqui da Assembleia Legislativa, mas que a maior parte do seu mandato pode ser feita de forma online e ela vai participar, então, de forma remota das sessões por aqui. Bom, terminou a sessão com a posse da deputada e já teve a volta da sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa. Nesse momento, está na ordem do dia, onde os deputados estão votando cinco projetos aqui da casa. Então, primeira sessão ordinária acontecendo com a nova deputada do PT, Gleice Jane, esse novo ciclo que começa agora da política aqui em Mato Grosso do Sul. Fernando. Obrigado, Gerson Vassuf, pelas informações, reto de Campo Grande. Ô, Gerson, o tempo aí, como é que está, hein? Ó, acho que dá para vocês verem aqui um pouquinho, ó, solzão já por aqui, agora 28 graus aqui em Campo Grande e, por enquanto, nada de chuva. Ontem à tarde, finalzinho da tarde para a noite, teve uma chuva aqui em Campo Grande, pegou todo mundo de surpresa, mas hoje, por enquanto, solzão. Que maravilha, bom trabalho a você e toda a nossa redação aí na Rádio CBN Campo Grande. É acontecendo, é só dar um toque para a gente aqui, você já entra na hora, você tem prioridade aí, meu querido amigo Gerson Vassuf. Fechou, valeu, Fernando. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagos também. Obrigado, esse é o nosso TVC Agora.